O que é a forma correta de se sentar ao volante do seu carro? Vamos então explicar qual é a forma correta de se sentar ao volante do seu carro. Em primeiro lugar, devemos encostar-nos o mais possível atrás no banco, de forma a não deixar nenhum espaço aqui na zona lombar. Para verificar a distância do banco, deve carregar a fundo no pedal de embreagem e verificar se a perna não fica totalmente esticada. Se ficar, chega o banco à frente, de forma que ao carregar a fundo no pedal de embreagem, note uma ligeira fracção junto à zona do joelho. A perna não deve ficar totalmente esticada. A distância ao volante deve ser tomada da seguinte forma. Com os nossos ombros bem encostados às costas do banco, vamos esticar um dos braços e deixar que o nosso pulso fique próximo do topo do volante. Neste caso, isto não está a acontecer, de modo que vou chegar às costas ligeiramente à frente, de forma que, juntamente com o próprio banco, eu possa tocar com o meu pulso sensivelmente na zona do topo do volante. Isto permitirá que, ao segurar o volante nesta zona, dos lados opostos, eu fique com os braços ligeiramente fletidos. Ao regular a distância das mãos ao volante, devemos ter em consideração alguns aspectos. Em primeiro lugar, obtermos as mãos numa posição que nos permita atingir os comandos do veículo facilmente. Essa posição obtém-se sensivelmente sobre a zona das hastes do volante, mantendo os polegares apoiados do lado de fora, mantendo sempre as mãos seguras, de forma a poder, rapidamente, evitar qualquer obstáculo que apareça. Esta posição de mãos permite também, no caso de um acidente, que o condutor possa segurar-se bem ao volante, mantendo o seu corpo bem seguro ao banco, e, claro, utilizando o cinto de segurança, mas mantendo-se também suficientemente afastado do airbag que irá abrir sensivelmente nesta zona. O airbag abre cerca de 20 cm. Imagina o que aconteceria se o condutor levasse as mãos nesta posição e, neste momento, o airbag abrisse. Imediatamente, com a força do airbag, o seu braço seria projetado, ou os braços seriam projetados sobre a cara, indo causar, com certeza, traumatismos mais violentos na zona da face. A regulação dos espelhos retrovisores, em especial os retrovisores laterais, devem obter alguns critérios especiais. Nós devemos tentar, de alguma forma, diminuir ao máximo os ângulos mortos laterais do veículo. Para isso, a regulação deve ser feita tendo o condutor, a sua cabeça, bem segura, direita, na posição em que normalmente conduz, e fazendo a regulação apenas olhando para o retrovisor. Deve regular-o, de forma a que deixe de ver completamente o lado do seu veículo, mas exatamente no ponto onde deixe de ver. Se quiser ver o lateral do seu veículo, terá de torcer ligeiramente a cabeça. Eu, neste momento, estou a ver a traseira do veículo, mas se tiver a cabeça direita, não vejo a traseira do veículo. Isso permite-me obter um ângulo de visibilidade maior lateralmente. Quem me avista? Se pedalar, não beba. Cuidado com a iluminação do seu veículo. Veja bem e seja bem visto. A ultrapassagem é uma manobra que deve ser realizada quando estão reunidas todas as condições de segurança. No entanto, há certos locais onde é proibida. Nas lombas, nas passagens de nível, nos cruzamentos, nas passadeiras, nas curvas e em todos os locais de visibilidade insuficiente. Quem infringir estas regras, para além de colocar vidas em risco, pode ter de pagar uma coima de 120 a 600 euros.